Olho para trás e pergunto como pude resistir sem nós Sobreviveria 80, 100 anos ou mais Pra viver só um pouco de você e eu No colo do amor Tempo que a gente perdeu Em forma de suor encharca o cobertor A lua foi dormir e o sol abrindo os olhos Trocando de tudo pra testemunhar o nosso amor Todos os meus beijos morando na sua boca Enfrento o mundo com uma só mão Se você segurar a outra